O gabinete de apoio a estudantes com necessidades educativas especiais da Universidade de Coimbra, todos os dias se quebram barreiras. Além de pessoas com deficiência física, que pode ser motora visual ou auditiva, o gabinete segue também de perto estudantes com deficiência orgânico-funcional. A deficiência é essa que muitas vezes é progressiva e que nos leva a que tenhamos que manter um acompanhamento muito próximo com as próprias faculdades, departamentos onde eles estão, no sentido de ir informando sobre as necessidades que vão sendo acumuladas, porque muitas vezes passa por uma situação de um tempo maior para fazer um exame. E depois isso transforma-se, por exemplo, podemos pedir 30 minutos e isso transforma-se depois em mais uma hora. Portanto, há um acompanhamento muito próximo, estudante, serviço e faculdade ou departamento onde o estudante está a estudar. No gabinete, os estudantes encontram equipamentos e materiais que respondem às suas necessidades. Há uma impressora e bibliografia em braile e também livros em áudio. Há também equipamentos para deficientes motoras. Nós temos uma máquina, inclusive, que colocamos um livro no visor, portanto, que tem um suporte, e a própria máquina vai passando as folhas. Portanto, e o estudante, ou com o cotovelo ou com uma parte do corpo, ele pode acionar um mecanismo e, portanto, a máquina vai-lhe passando as folhas. Temos também, porque não é só cegos, nós temos estudantes também que são, pronto, o que nós chamamos o ambliupe, uma baixa visão que já não lhe permite uma leitura normal, mas que com máquinas de aumento, e nós temos, portanto, aqui também no nosso serviço mais que uma dessas máquinas, que o estudante adapta à sua realidade e, portanto, vai aumentando progressivamente os caracteres à sua medida e, portanto, e faz a leitura dos trabalhos. Existe um centro de produção que converte permanentemente bibliografia para braile ou áudio. E, além deste apoio pedagógico, o gabinete também dá a formação. Porque muito estudante não conhece a linguagem braile e nós deparamos-nos com as realidades de pessoas que cegaram já numa fase posterior, portanto, não são de nascença. E, portanto, já se habituaram também ao áudio, portanto, ouvem, mas não sabem escrever. Portanto, nós damos formação também em linguagem braile, precisamente, pronto, para conseguirem ter contato com essa realidade. O Gabinete de Apoio a Estudantes com Necessidades Educativas Especiais serve cerca de 80 estudantes da Universidade. Mas Isabel Teixeira crê que haja mais a necessitarem de apoio especial. Por vezes, são os professores que detetam necessidades nos estudantes e que os encaminham para o serviço de apoio. Para promover o ensino inclusivo, o gabinete promove também ações de divulgação em escolas e recebe a visita de estudantes.